E aí galera, meu nome é Ademir, esse é o canal Oficina na Sala, seja bem-vindo. O vídeo de hoje vai ser um box de umas ferramentas que eu comprei, para usar em uma obra que eu estou fazendo. Eu vou precisar polir lá umas bancadas de porcelanato que eu vou fazer. E eu não tenho uma esmerilhadeira de controle de velocidade, decidi comprar então uma esmerilhadeira. E comprei aqui a esmerilhadeira, fabricada acho que por essa Dick Polish, mas é da marca Nagano, está aqui a certificação da Nagano. Beleza? Eu gosto de comprar essas ferramentas, eu já tenho outras ferramentas dessa marca, o martelete foi o último que eu fiz um box aqui. E muitas pessoas gostou, me fez bastante pergunta, vou deixar o card aqui desse vídeo, para depois desse vídeo aqui, se você tiver vontade, vá lá e assista esse outro vídeo, beleza? E você que estiver chegando agora desse canal aqui, assistindo pela primeira vez, eu te convido a assistir os outros vídeos que tem no canal, e se você gostar, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. E quem já é inscrito, continue te agradecendo a sua audiência sempre, muito obrigado. E é isso aí, vamos lá para o vídeo, durante o vídeo eu vou falando mais alguma coisa. Bom galera, vocês como é que estão gravando a noite aqui, que eu cheguei do serviço agora? Mas está aí, ela vem com uma boina, vem velcro aqui por lá de dentro da boina também. Vem, ela tem oito polegadas, está marcado aqui, olha. Ela vem esse potezinho com velcro, e vem aí um cabinho aqui para segurar, uma chave ali, dois parafusos e um joguinho de carvão. E só um cento, o manual. Dessa vez não achei legal que o manual veio em inglês, se a pessoa não entende em inglês, vai ficar meio difícil. Mas também uma ferramenta dessa não precisa de manual, né gente? Pelo amor de Deus. Aqui é a ferramenta. Vocês desculpem a sombra aí, que está na noite. Como sempre, é uma ferramenta bonita, muito bem construída. Um material bom. É uma boa ferramenta. Eu não testei essa ferramenta ainda. Eu não tenho nenhuma politriz. Essa aqui é a primeira, então eu vou testar ela, como eu disse, aqui. Aqui eu vou ligar ela aqui para nós ver. Vou montar, vou colocar o cabinho aqui. Isso é coisa que não precisa mostrar, porque é dois parafusos. Colocou aqui, apertou, normal. Então eu vou colocar e a gente já volta, beleza? Eu mudei o lado aí, galera, porque ali a luz está fazendo muita sombra, está atrapalhando, sabe? Mas está aqui a ferramenta. E está montada. Agora eu vou ligar ela na tomada lá e vamos ver como funciona. Tem desculpa aí, que está bagunçado aqui. Eu ainda não me fiz da... No caso da serra, a serra está aqui. Eu nem tirei ela de cima da bancada ainda da serra. Eu preciso organizar aqui. Isso aqui é muito pequeno o meu espaço. Vamos lá, vamos lá. Velocidade em 1, ela roda e ela nem gira. Aqui, ó. 3. 4. 5. Ela não é barulhenta. Essa ferramenta, ela tem... É uma poletriz, diz aqui, poletriz automotiva, NPA7P1B. Ela é 110 volts. A potência dela é 1.600 watts. De todas que eu vi aí, ela é a que promete mais potência. Aqui, ela marca de 500 a 3.000 RPM. E o diâmetro, 180 milímetros. Eu achei ela legal, bonita, bem feita. Agora, e também as escovas de carvão trocam sem precisar abrir a ferramenta. Então, eu sempre digo que... Isso, para mim, é ideal uma ferramenta do esporte. Beleza? Ela está aqui. Comprei também esse rebolo no Mercado Livre. E eu vou usar esse rebolo lá na minha obra. Aqui, um rebolo, é um rebolo diamantado, de 3 polegadas. Eu vou usar ele para polir a esquina dos cortes de 45 graus lá que eu vou fazer no porcelanato. Essa rosca dela aqui é uma rosca M14. Ela é uma rosca para todos os esmerilhadeiros. Está aqui, ó. O rebolo também é bom. Encaixa justinha. A rosca M14. Comprei lá com a M14, para... Que é a especificação dela. E deu certo. Vou testar com ele também. Então, é isso aí, galera. Agora é levar lá para o canteiro de obra e testar lá, né? Eu não vou lixar nenhuma madeira agora, porque eu não tenho lixa de 8 polegadas aqui, de velcro. Então, eu vou testar primeiro na obra e depois testo aqui na oficina, porque a maior função dela vai ser lixar madeira aqui mesmo, aqui na minha oficininha de hobby, né? Então, é isso aí. Bora lá para a obra. E aí, galera, beleza? Nós estamos aqui agora na obra. Vamos continuar o teste da... Poletriz. Eu comprei ela para fazer esse acabamento aqui, ó. É um porcelanato cortado em 45 graus. E ele fica aqui o corte desigual, porque você não pode cortar muito perto do acabamento dele aqui, da... A parte polida, senão fica muito quebrado. Então, você aproxima. E agora eu vou desbastar para ficar mais ou menos por igual. Nunca fica igual, beleza? Então, eu vou gravar um pedacinho aí e depois a gente vai ver o restante do serviço. Olha aí como fica o acabamento, galera. Tá, beleza? Agora nós vamos entrar com outra lixa aqui. Vou trocar lixa e vou entrar aqui. Agora para fazer o acabamento aqui do corte, ó. Onde cortou com a serra mármore. Agora eu vou passar uma lixa diamantada número 100. Beleza? Aí, galera. Como é que fica, ó? Não dá nem para dizer que isso aqui foi cortado com a maquita. Fica perfeito o acabamento. Então, foi com essa finalidade que eu comprei. Essa politriz. Eu já queria comprar a politriz. E para usar lá na oficina lá. Minha oficina roube lá. Que minha marcenaria só roube. E eu comprei motivado por esse serviço aqui. Então, como aqui não é o propósito mostrar fazendo a bancada. É só mostrar a ferramenta. Eu vou lixar tudo o que eu preciso aqui com ela. E depois a gente faz a conclusão. Beleza? Então, é isso aí. Aí, galera. Eu comecei a trabalhar com essa maquininha. Era sete e meia da manhã. Olha os acabamentos que eu estou conseguindo com ela aqui, ó. Agora é dezesseis e trinta. E eu estou trabalhando com ela direto. Corto com a serra mármore e faço com ela. Eu já montei um nicho. E estou fazendo outro aqui. E tem mais coisa para lixar. Vamos ver até onde ela aguenta. E ela trabalha. Toda hora que eu preciso, eu ligo e trabalho até acabar de fazer o serviço. E não tenho dó, não. Vamos ver até onde ela vai. E aí, galera. Estamos de volta aqui na oficina de marcenaria hobby. Eu terminei o serviço lá na obra com ela. Eu fiz dois nichos num banheiro. Uma bancada de porcelanato com uma cuba esculpida. E fiz uma bancada de porcelanato numa área gourmet. Tudo com essa maquininha. Eu fiz também as soleiras da passagem da porta. Dei acabamento com ela. E agora eu vou lixar essa madeira. Para ver se ela vai atender aqui na oficina também bem, né? Só que o vídeo dessa obra, eu gravei alguns pedaços lá. Vou deixar para postar semana que vem. Eu posto alguns vídeos de obra que eu faço. Para o meu seguidor. Tem umas pessoas que gostam. Então, de vez em quando, eu gosto de atender eles também. Então, semana que vem eu posto vídeo para vocês verem todo o serviço dela concluído. Beleza? Agora eu vou lixar aqui essa madeira. Eu também não tinha lixo de 7 polegadas. E essa aqui, eu fui lá no depósito Leão. E ele tinha essa aqui de gramatura 150. E ele me cedeu ela para eu fazer o teste da máquina aqui, lixando madeira. O Leão, ele apoia aqui o canal Oficina na Sala. E o contato e o endereço da loja, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, eu vou lixar aqui a madeira para vocês. Olha, galera. Veja que mesmo sendo uma lixa 150, ela lixou bem para chuchu a madeira. Isso é embuia essa madeira. Ela lixou bem. Vocês podem ver aí, ficou um acabamento bem lisinho. Então, eu acredito que colocando uma lixa mais grossa, ela vai desbastar bem. Porque de todas as politrizes que eu pesquisei, essa aqui oferece mais potência. 1600 watts de potência. A única coisa que eu não achei legal é o botão aqui do acionamento. Ele não tem aquele botãozinho aqui de segurança. Então, se você for trocar disco, fazer alguma coisa, eu aconselho que você desligue da tomada. Porque se você encosta ela... Se você vai colocar e encosta ela aqui na coisa, ela já liga. Está vendo? Então, é o único ponto negativo que eu achei dela. Mas a máquina tem bastante potência, é forte. Ela não é uma máquina barulhenta. É que aqui na oficina está tudo em silêncio agora. Então, ela representa muito barulho. Mas na obra, é um barulho que não incomoda ninguém. E é boa a máquina. Ela trabalhou bem. Eu trabalhei três dias com ela lá, lixando porcelanato e algumas soleiras de granito. E ela me atendeu beleza. Tudo sem novidade. Então, eu sou a Demir aqui do canal Oficina na Sala. Meu canal é um canal pequeno ainda. Eu recomendo que quem estiver interessado em comprar uma politriz. Essa é um ótimo custo-benefício. Como eu disse, é a que oferece mais potência. E acho que promete, porque coloquei aqui nessa madeira. Ela não teve dificuldade nenhuma e foi ligeiro, vocês viram aí, para deixar a madeira perfeita. Foi o suficiente para deixar a madeira assim. Olha como ficou. Então, eu recomendo. E como eu disse, a semana que vem, se tudo der certo, eu posto um vídeo da obra que é... Eu, de vez em quando, posto algumas obras que faço, que trabalho de pedreiro. Para que os meus seguidores possam ver aí o meu trabalho, beleza? Então, eu desejo a todos vocês boas festas e feliz ano novo para todo mundo. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.